Qual é a forma que você mais gosta de plantar? A forma que eu mais gosto de plantar são todas, né? Porque cada planta tem a sua especificidade, né? Cada planta tem a sua forma de plantar, tá? Então vai depender aí de alguns fatores, tá? Mas eu gosto de plantar muito por muda, tá? Porque a gente pega a muda ali, a gente vê a muda já em desenvolvimento, né? Então já tá ali germinado. Então acaba que quando a gente planta por muda, a gente tem uma percepção, assim, um pouco maior. Já quando a gente planta por semente, por estaca, essa percepção vai um pouco depois, né? Porque você enterra ali e não vê nada. Já muda, você colocou ali, você já tem uma visão, né? Então eu acho que eu gosto mais de plantar por muda por conta desse fator da gente observar melhor depois, após o plantio, que a muda está ali, tá? A semente ou a estaca, geralmente a gente não vê. Assim, não vê tão rápido como a muda, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente vê, é incrível também, eu gosto muito de plantar de semente, eu gosto também. Porque, por exemplo, quando a gente semeia ali a cenoura, né? A gente coloca ali e é maravilhoso quando a gente vê, começa a crescer ali, cada folhinha porque titica. E aí vai tomando forma, tomando forma e quando você vê, já tá aquela cenorona, né? Você vai colher e faz barulhinho, né? O estalo. É maravilhoso, né? Mas, assim, de muda tem essa questão por poder ver ali já de forma mais rápida, mas da semente também tem a questão de, se a gente plantar de semente, a gente consegue fazer com que a planta se adapte ali também de uma forma mais adequada do que necessariamente a muda, né? Exatamente, exatamente. Então, a muda, por exemplo, a gente fez a muda e ela cresceu ali naquele espaço e aí, de repente, a gente vai levar essa muda pra um outro ambiente e aí a gente vai obrigar com que ela fique ali, se desenvolva ali, né? E ela já tá grandinha, já é uma criança, já é uma criancinha grandinha, a gente muda ela de repente. Exato. Agora, quando ela já nasce naquele ambiente, é diferente também, né? Exatamente, é diferente, tem sua importância. Plantar de muda ou de semente também, cada um tem suas vantagens, né? É, tem suas vantagens. Por isso é importante observar o ambiente onde a gente vai plantar, né? E o foco do projeto, né? Que isso aí vai diferenciar a forma de plantio, a forma de plantio, a escala, né? Tudo isso vai diferenciar pra que você possa saber o que você vai plantar primeiro, né?